Olá os amigos que acessam o canal, aqui é o Adi. A máquina Mercado Pago Point Pro está fazendo a atualização de software. Quando ela estiver terminando a atualização dela, aí a gente vem, vou deixar ela fazer o que ela está fazendo no chip, ela está reiniciando, o sistema acaba de ser atualizado, ela atualizou com o chip dela mesmo. Instalando a aplicação, já instalou o 2 eu quero com o chip, tem o meu wi-fi mas eu quero com o chip e o 2, conectando. Ela trocou da Claro para Vivo. Pronto, você está conectado ao chip de celular. Vou passar R$1,00 no meu cartão, vou botar R$1,00 no meu cartão, vou botar R$1,00 no meu cartão, para a senha. Vamos ver se ela passa rapidinho. Está passando com o chip dela. Aí, imprimir novamente, enviar por SMS, 4 sair. Vai ser o 4. Retirar o cartão. Pronto, ela passou bem rapidinho. Ela está fazendo o serviço dela muito rápido. Tudo direitinho, como ela tem que fazer, a gente tem parceria também com o Mercado Pago. Quem quiser alguma máquina do Mercado Pago é só acessar o Relinx, deixa executar a sua compra e ser feliz. Eu estou em parceria com o PagSeguro. Quem quiser comprar alguma máquina do PagSeguro é só executar a sua compra e ser feliz. Eu tive a minha máquina, a Moderninha Pro. O chip foi desativado, mas eu liguei para lá agora e no atendimento automático já prometeu ativar meu chip. Porque, como eu tenho 4 máquinas do PagSeguro, nem sempre eu passo cartões em todas, né? Porque eu tenho uma Infinity Pay e eu estou passando mais nela por causa da taxa. E, assim, não estou passando tantos cartões, né? Então, esse é o motivo de ter desativado o chip, mas me dará 2 dias para reativar. Se passar 2 meses, se você usar a máquina, desativa o chip. Tchau, tchau. Se inscreva no canal, dê um joinha e estamos juntos.